Salve salve rapaziada, o colecionador na área e recentemente eu fiz aqui o top 5 melhores jogos de luta do Mega Drive E eu vi que teve uma galera que me criticou, não gostou, né porque eu não coloquei a nata Os jogos que são mais do mesmo, o jogo que você e todo mundo joga Que é Mortal, Street, Mortal, Street, outra Mortal e Street, tá ligado? Geralmente a galera joga Mortal e Street e não sabe que o Mega Drive tem vários e vários jogos de luta E são jogos de luta bom Eu deixei de citar aí no vídeo, grandes títulos aí como Power Rangers, Tartaruga Ninjas, Pit Fighter, Internal Champions Que eu me arrependi até de não ter colocado, né? Mas por que eu não coloquei Internal Champions, né? Antes de eu falar pra vocês, eu peço pra vocês se inscreverem no canal do colecionador Porque isso vai me ajudar demais, deixa o seu like se possível, compartilha o vídeo Eu não coloquei Internal Champions, por quê? Porque esse jogo, ele já é um jogo famoso, né, lá fora, né? Apesar que aqui no Brasil pouca gente conhece, né? Eu tenho aqui, cadê a caixa aqui, ó? Tá lá em cima ali, ó Acho que vocês não vão conseguir ver aqui, ó É aqui, ó Do Activator, tá vendo? Lá em cima ali, ó Tá escrito Internal Champions na caixa ali, ó Tá vendo? É, caramba! Mas a galera meio que criticou Porque eu só coloquei jogos que ninguém conhece Mas a ideia do vídeo é essa É mostrar pra você, borracha Não é não, borracha? É, caralho, é o borracha também Eu, a ideia do vídeo é mostrar pras pessoas É que existem outros jogos bons, né? Mas vou fazer um top 5 Só com Mortal Street, pai Mortal Street já vai ocupar duas, três posições Vai, Mortal 2 é diferente da Ultimate E aí, tem uma galera que curte Mortal 1 é totalmente diferente São jogos marcantes Mas, é, é, a gente tem que sair do mais do mesmo Você sabia que, é, tem 57 jogos de luta do Mega Drive Caralho, colecionador tem 57 jogos de luta do Mega Drive Tá sabendo dessa daí, borracha? Mas não Os borracha só jogam Mortal Street, né? E aí é foda, né, pai? A gente vai fazer um vídeo de Mortal Street Você jogou isso aí a vida toda, né? Agora, você vai se surpreender Porque no top 5 melhores jogos de RPG Eu vou colocar jogo bom E quando eu falo de jogo bom É nenhum Phantasy Star É nenhum Shining in Force Não é Beyond Waze Mano, eu vou colocar jogo que você não conhece E é jogo bom Jogo que eu salvei Jogo que eu vivi essa experiência E eu tenho uma certa propriedade em falar que o jogo é bom Não que Shining in Force e Phantasy Star não sejam bons Salvei, joguei também Mas existem jogos muito bons Cara, eu coleciono o Mega Drive Eu vivo dessa alegria Tem muito jogo bom que o mundo ainda não sabe disso Eu costumo falar Sempre nos meus vídeos de Feira do Rolo Olha, esse jogo é bom Só que o mundo ainda não sabe disso, né? E é dessa experiência Eu quando eu peguei meu primeiro Ever Drive Eu fui atrás dos jogos desconhecidos Dos jogos obscuros Dos jogos que ninguém tinha Que ninguém conhecia Jogos que só foram lançados em outros países Em outras regiões Por quê? Porque esse jogo Era o jogo que eu tava procurando Porque os mais do mesmo Eu jogo todo dia E aí quando eu vi que a galera tava criticando Falando, olha Esse jogo você que não colocou Não colocou Mortal Não colocou Street Não tá valendo nada o Top 5 Tá ligado? Mano, tipo Vou fazer o bagulho com mais do mesmo Não dá, né pai? Agora eu quero saber a sua opinião O que vocês acharam? Ficou bom o vídeo do Top 5? Valeu a pena? Eu vou fazer o Top 5 melhores jogos de RPG Qual jogo você espera ver nesse aí? E qual outro Top 5 vocês querem que eu faça? De corrida? De navinha? Põe no comentário Assista os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo Tchau